Olá pessoal, boa tarde, sou Naís Oliveira, esse é o novo programa de Channel Vibe, Cape Verde Holidays, tudo dedicado ao turismo. Ok pessoal, eu também estou cá para embarcar nesta aventura do FEDPAIG, a excursão, então anda daí e venha connosco. Olá, boa tarde, estamos aqui na Ilha do Sal para falar sobre a nova excursão que é a FEDPAIG, com o nosso guia Alex. Muito boa tarde, a FEDPAIG é uma bicicleta elétrica, que permite andar sem um tipo de esforço, uma bicicleta que é adaptada por todo tipo pessoal, é feminina, masculina, é uma bicicleta que é todo tipo de reino, incluindo snow. Já estamos no final da nossa excursão, agradecemos também ao Alex, o nosso guia, Ian Pants, que vai dizer-nos algo sobre a excursão. Foi, foi ótimo, foi uma excursão muito divertida, pedalamos muito, é uma excursão super e acho que o pessoal lá de casa devia experimentar, porque não vão arrepender. Pois é verdade, divertimos muito, muito obrigado pessoal lá de casa e esperamos vocês no próximo episódio.